A Melissa está te ajudando, a Melissa está te ajudando. A Melissa está te ajudando, a Melissa está te ajudando. A Melissa está te ajudando, a Melissa está te ajudando. A Melissa está te ajudando, a Melissa está te ajudando. A Melissa está te ajudando, a Melissa está te ajudando. A Melissa está te ajudando. A Melissa está te ajudando, a Melissa está te ajudando. A Melissa está te ajudando. A Melissa está te ajudando.